Eu vi os vídeos do senhor, e eu já vi outras pessoas fazendo... Não vou falar que é a mesma coisa, porque não é, a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Deixa eu dar um diferencial logo de cara. Desculpa, eu quero empurrar esse microfone. Os caras conseguem fazer algumas coisas, e outras ele não chega perto. Por exemplo, é comum, você vê nos meus vídeos, eu boto a mão aqui, o cara vai de olho vendado para onde eu quero. Sim, sim, sim. O que mais que é aquela ali? Aquela ali é a tal da hiperestesia. Quando você entra em transe, todos os seus sentidos se aguçam, todos. Você enxerga muito mais do que o que pode, você ouve muito mais do que o que pode. Você tem um tato exacerbado, e ali, você tem um tato exacerbado a tal ponto, que eu dou a enxergada da mão e boto aqui, você sente o calor da minha mão. Você acompanha o calor da minha mão. Eu digo isso, parece bobagem, mas você tem instrumento para medir isso. Nos meus cursos, eu uso instrumentos, vários instrumentos. Você tem uma câmera térmica, que eu faço aqui, boto a mão, você vê o fluxo de calor na mão do cara, você varia a posição do fluxo de calor, ele acompanha. Então, é uma hiperestesia do tato que está acontecendo. Mas pode ser mistificado, o cara que não sabe o que é isso, é o imã, é mágico. Que é o que tem gente falando hoje, ah, eu sou magnetista, você tem vídeo do cara que põe a pessoa no chão e começa a pegar, como se estivesse tirando um fio da pessoa, e aí depois ele vai lá e vende um curso daquele lá por 25 mil reais, e fala que mudou a vida da pessoa. Aquilo aí parece a vida. E outra coisa, aquilo não está mudando a vida de ninguém. Aquilo ali o cara sente, eu posso provar que sente a partir do instrumento. O que está mudando ele são as condições que ele manifesta durante o trânsito. Estribuxar, chorar, gritar, espernear, se bater, isso é o que está mudando. Que acaba dando resultado, e aí o cara ganha o mérito que foi ele que fez tudo isso. Mas tem outro detalhe, ele não consegue produzir um trânsito nesse nível se ele não souber minimamente sobre a questão simbólica. Se ele vier com técnica mesmerista, fascinação, ele não vai conseguir fazer isso. No máximo o cara vai fazer que está penalizado, mas ele não está impensado porra nenhuma. Quer dizer, ele não está ali em um estado de inconsciência. Para que haja um estado de inconsciência, eu preciso, de fato, utilizar esses elementos e mais. Eu preciso provar isso. Prova, prova, prova. Você tem várias formas de provar. Essa história da dor que você iniciou falando aqui. Sim. Tem um instrumento que se chama BXP. Eu vou falar nisso? BXP, não. Todo centro cirúrgico, em um hospital razoável, de médio e forte para cima, você tem esse instrumento. Você liga o eletro na testa do cara, no processo cirúrgico. E ali o anestesista vai aplicando anestesia e vai vendo pelo monitor se a consciência dele minimiza e se o relaxamento muscular minimiza. Entendi. Aí você vai botando ali para não dar demais, nem dar de menos. Pronto. Quando ele não tem esse instrumento, ele olha na pupila, ele vê a dilatação da pupila, a medriase e aí ele controla também. Você pode botar o cara em transe e medir com o BX se ele perdeu o consciência ou não perdeu o consciência. Eu fiz essa experiência dentro do hospital em Goiás. Mas, em Goiânia hoje, ninguém entra no centro cirúrgico sem passar por um processo de hipnose. Há uma suavização violenta do processo doloroso a tal ponto de minimizar o fármaco. E aí, diz que eu... Todos os médicos de lá hoje fazem isso. Isso eu tenho um vídeo longo falando dessa experiência. E tem um livro falando sobre toda a experiência que foi metodologicamente, sistematicamente controlada. Você tem um outro instrumento que é uma tiara que você bota na cabeça do cara. É baratinho. Você usa a tiara, tramite para o Bluetooth e para um telefone. E você vê as ondas mentais do cara. E, de acordo com o nível de aprofundamento do trânsito, você tem ondas mentais que se projetam. Onda alfa, beta, gama, lama. Pela onda mental, se o cara está em trânsito ou não está em trânsito. É uma prova. Você tem um outro instrumento que você coloca um capacete nele com 19 de todos. E aí você vai vendo no monitor o cérebro fatiado. Qual é a zona que está ativada, qual não está ativada. A zona de dor está desativada. É uma prova absolutamente incontestável de que efeitos hipnóticos estão acontecendo. Quer dizer, essa é a hipnose instrumentalizada. Essa hipnose instrumentalizada começou na escola de Pavlov. É ele que traz isso para o ambiente laboratorial. Meus cursos eu faço essa apresentação e mostro esse instrumento. Você chegou a ver. São situações que você não tem que contestar. Está provado. São provas. Você tem a câmera térmica. Você mostra que o cara está reagindo pelo fluxo de calor na sua mão. Portanto, você quebra a ideia da mágica, do magnetismo, a porra toda. Você tem o instrumento que mede as ondas, alfas, beta, gama, lamba, que também vai mostrar que se de fato houve alteração. E é um estudo que está lastreado em centenas de bons autores que falam sobre essas frequências mentais, esses estados mentais, esses comportamentos. Portanto, você pode fazer uma junção de uma hipnose que se sustente pela psicanálise, que se funde a mente pela semiótica, que leve em consideração as trocas simbólicas como elemento de cura e que ainda instrumentalize isso e prove que essa média é verdade. Essa é a hipnose que eu faço. Portanto, o que eu não quero é ser confundido com hipnotista de pós. Não, não, jamais.